E aí, ó, eu tava com essa impressora aqui, ela é um HP modelo DeskJet F380OI, só que essa, essa onça aqui, engoliu o papel, eu puxei por aqui pra frente, em vez de ter puxado lá por trás, então, o que aconteceu? Ela parou de puxar o papel, ela funcionava, o carro ia pra todo lado, mas ela não puxava o papel, então, depois de eu analisar, essa pecinha aqui, deixa eu aplicar aqui um pouquinho de luz, essa pecinha lá, que fica junto com o carro, essa pecinha aqui, ela remueu, essa, essa cabecinha plástica aqui, ela tem um, ele tem um estriado lá na ponta, então, remueu aqui, e ela tem uma fissura, não dá pra ver, porque a câmera não aproxima tanto, então, ela fez uma fissurazinha ali, nessa peçazinha de plástico, então, toda vez que funcionava, o motor aqui girava, transmitia o torque pra essa engrenagem, mas a engrenagem não transmitia o torque pro eixo, porque tava remoído, então, a boa e velha cola, aquela cola super famosa, pingou, colou, tirei, desmontei aqui tudinho, passei um pouquinho de cola lá, pronto, secou em minutos, tá pronta a impressora de novo pra usar, vou botar aqui um papel, vou ligar ela aqui, liguei, vamos selecionar aqui o cancelar e o colorido e ela vai me fazer vergonha vai me fazer vergonha tá limpando lá o cartucho, o cartucho tá muito tempo parado, aí o preto, o preto possa ser que esteja entupido, mas como eu molhei ele ali com um solvente, olha tá muito tempo parado o cartucho bom, mas o mais importante foi que voltou a imprimir, o cartucho é só dar um banho de solvente nas cabeças do cartucho pra descer essa tinta aí, vou tirar essa tinta desse cartucho e botar a tinta nova é isso aí, ó, ó, tá nova de novo ó, 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 né, ó, ó, ó e ó, 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 ó ó, ó 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 Obrigado.